Desliga pra Creuza, então, a Creuza Redondão. Esse programa aqui, gente, você já percebeu que, assim, na sua grande base é feito por mulheres, né? Mulheres que fazem a diferença. É a Erika, a Creuza Redondão. Deixa eu ver qual que é da Creuza, se ela vai atender. Oi. Oi. Alô, por favor, é a Creuza? É, fala, amor. Ô, Cleuza, tudo bem? Tudo. É a Creuza Redondão, né? Isso. Ô, Cleuza, me diz uma coisa, como que você é fisicamente? Sou alta, loira e bunduda. Bem gostosa. A alta, loira e bunduda é bem gostosa. Isso. Certo. Mais ou menos, qual o tamanho, assim, do seu bumbum? Ah, eu não sei falar, não, mas é grande. É engraçado, bem grandão. Bem grandão? É. E como que você, qual é a sua forma de trabalho? Oral, vaginal, complexo. Não, peraí, peraí. É que eu fui pego despreparado, calma aí. É você... O quê? Você não trabalha em igreja? Trabalho no prostituto. Sou prostituto, garoto de programa. Ah, certo, é. Como que você perguntou a mãe da minha bunda se eu trabalho na igreja? Não, não, porque assim, a gente quer um assento legal aqui pras irmãs, né? Quer o quê? Uns assentos bons aqui pras irmãs, né? Pra suas roupinhas, pra me sentar nelas. Querida, por favor. Vamos falar direito, não precisa baixar esse nível, né? Não tô baixando nível, não. Você não transa, não, velho? Você é crente, você não transa. Eu não transo. Jesus não deixa eu transar, tá? Sério? Eita, morre, é pecado, hein? Jesus falou que só vou poder transar o dia que eu casar, quando eu beijar na boca. Por enquanto, eu nunca transei na minha vida. Ah, então vamos casar e a gente transa. A gente casa amanhã e que transa mais tarde. Quanto que é pra casar e transar? Quanto? Sessenta, meu bem. Nossa, casamento barato. É, sessenta, oróia vaginal. Não, pera aí, querido. Não precisa ser detalhista, como eu falei. Ah, tá, desculpa. É, que às vezes uma criança pode pegar na extensão e ouvir a gente. Então, usa o nome de fruta, tá? Ah, então tá. Então, como que a gente pode fazer? Você vem pra cá, 308 Norte, que eu te dou no morango pra você chupar tosinho e eu chupo só a banana. Querida, tem como você usar o nome de legumes, porque ainda ficou meio forte, entendeu? Legumes da boidão. Então, então você come minha rabada e eu chupo só o pepino. Querida, querida, tem como, desculpa. Tem como você usar materiais escolares? Escolares? Eu sei engraçado, tem como, querida. Ah, mas tá difícil, então. Como que você faz? Quanto que é a borracha? Como funciona? A borracha é sua ou minha? Não, é... Você é o apontador, não é isso? Isso, você mete o seu lápis no apontador. É, Gládia. Gládia, nunca vai ser chique. Oi. É Cleusa, por favor? Fala, meu bem. É você, amor? Isso, Delícia. Opa, Cleusinha. Bom, é o seguinte, Cleusa. Hum? Ahn... Eu gostaria de estar conversando num quarto escuro com você durante um período, né? Ahn... Só que é o seguinte, eu sou meio nojento, assim, eu tenho um pouco de nojo, né? Hum, nojo de quê? No bem, de buceta? Peraí, querida. Ô, tem como você não falar palavrão, porque, é... Por favor. Ahn... Tá? É... Você não fala nada, só deixa eu falar as coisas, você só... Ahn... Só concorda ou discorda, tá? Então, eu tenho um pouco de nojo, assim, de... Hum... De... Subaco, essas coisas, né? Subaco? É? Axila. Axila, exatamente. É que eu fui criado na maloqueiragem, né? Ahn... 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 Então, é o seguinte, é... Eu gostaria que você usasse um plástico filme debaixo do seu braço, né? Um plástico filme envolvendo o seu ombro, assim, debaixo do seu braço, né? E gostaria também que você usasse plástico filme no seu bumbum. No meu cu? Não, pera... Linda, você só fala... Você só concorda ou não, senhor? Por favor. Porque assim... O plástico filme no meu... A gente tem nojo, o suvaco dizinho. Linda, linda, porque é o seguinte... Aí, o que a gente faria? Eu colocaria o plástico filme e na ponta eu colocaria um papel alumínio fechadinho, porque se você soltar algum gases, acumula ali no papel alumínio, entendeu? Ah, pra depois você cheirar no meu peito. Não, fala assim, fala assim. Ah, tá. E outra coisa, eu vou levar dois band-aids arredondados pra você colocar no bico dos seus... Na peitos também, porque eu tenho nojo, se sair algum líquido branco, eu saio correndo. Nossa, você é doente, você é psicopata. É, realmente. Nossa, meu bem. Você tem namorado? Não, não. A última eu assassinei. Sério? É. Que lindo. Então. Cuidado, meu telefone tá grampeado, você pode ser preso. Não tem problema não, querida. Então tá bom. Pra me achar é muito difícil. Ah, então tá bom. Delicinha. Fala. Então é o seguinte, eu vou te pagar, né? Ah, ah. Eu não sei, se a gente fizer por telefone, como que funcionaria? Como eu acertaria com você? Por telefone? É porque aí eu não tenho contato com você, você não vai transpirar perto de mim, nada disso, entendeu? Ah, tá. Meu bem, eu uso perfume francês, eu sou toda cheirosa, sou toda depilada. Qual perfume você usa? Entendeu? De pó. Qual? De pó. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu sou toda cheirosa, eu não sou fedida, nem você ter lavado. Meu cu. Querida, eu vou cortar você, eu não vou te ouvir. Ah, então qual? Você desliga então, você desliga pra uma puta. Pera! Oh, calma aí, querida, você é um ser humano, não precisa falar. Você tem que ligar, você tem que ligar então pra, pra freira do convento. Pera aí, amor, é o seguinte. Ah. Eu fiquei sabendo que você é meio gordinha, né? Não, eu sou magrinha, meu bem, eu tenho 1,68, 58 quilos. Paradinha, eu mal, minha barriga é sarada, minha perna é travada, eu sou linda. Certo, mas falaram que você tem um pouco de pelo, né? Não, eu sou toda depilada, toda, minha boceta... Tem como você não usar esses nomes? Eu não quero saber o nome do que você tem, do que não tem, entendeu? Então tá, é o que então? É vagina? Não, fala, fala minha, fala minha caixa acústica. Minha caixa acústica. Isso, a caixa acústica como ela é? Minha caixa acústica ela é toda lisinha. Muito bem, é, o som tá bom então, né? Porque dá o struggle, dá tudo bonitinho, né? É, isso mesmo. Muito bem. Tem como tá colocando a sua caixa acústica no meu pedestal? Como que faria? Muito bem, eu ensinço a minha caixa acústica. Linda, eu não quero detalhes. Ah, tá. Tem alguém aí com você sorrindo? Tem, sim, o Chaves tá na TV. Mentira. É verdade, liga aí. Você tá onde? Eu tô aqui assistindo o Chaves. Você tá no convento? Você é padre? Quer ver a sua madruga? Bateu agora na dona Florinda. Foi? É. Deixa eu ligar pra eu ver se você tá mentindo ou se eu falo a verdade. Liga aí. Aí fala, meu bem, o que mais você quer? Então, aí eu queria você vestida de empregada. Empregadinha? Isso, eu queria você de empregadinha. Queria você com espanador. Sem calcinha ou com calcinha? Chil. Você é de espanador, entendeu? Aí você vai falar assim, ó, patrãozinho, vamos fazer amor? Aí eu vou virar um tapa na tua cara e falo assim, ó, sai da minha frente, seu lixo. Vai limpar a cozinha que é o seu lugar. Pra isso, quanto que você cobraria? Palhaço. Quanto que você cobra? Não, eu deixo você fazer isso de graça, não vou te cobrar nada, não. Você gostou de mim? Gosto, eu adorei, tem uma graça, nossa. Você não existe. Quer beijar a minha boca? Eu beijo a sua boca, chupa a sua roupa. Queira. Você me deixou constrangido, viu? Por quê? Você me deixa constrangido. Não, porque agora é sério, vai. É. Eu sou virgem. Você é visto em quantos anos? Eu tô com 17. Ah, por isso, novinha. E aí eu queria perder a minha virgindade, mas eu fico com medo, né? Você é gordinha, magra, o que você é? Ah, eu sou fortinho, né? É, você é bonito? Ah, deixa eu ver, eu pareço... Deixa eu ver na televisão. Um pouquinho, lembra um pouco o Bruno Galhaço. Uau, eu não sou que você é de graça. Não precisa pagar nada, não. Não precisa pagar? Não, você é parecendo com ele, não precisa, não. Tá. Tem como te pagar... Você usa... Você usa ônibus? Ônibus? Não, eu tenho carro. Eu ando de ônibus, não. Ah, deixa eu ver. Tem como te pagar... Você vale refeição, pode ser? Não sei. Tipo assim, eu tenho um restaurante que traga almoçamento todo dia, mas a gente paga por semana, entendeu? Não sei se eles aceitam vale refeição. Você tem plano de saúde pré-pago? Pré-pago? É, você deposita um dinheiro, o plano de saúde vale por mês. Não. Você gostaria de um plano de saúde, assim você faz seus check-ups? Ah, eu fiz, eu tenho 15 dias, check-ups. Ah, então aí eu dou um plano de saúde pra você pré-pago, né? Você vai em qualquer veterinário, faz os seus check-ups, entendeu? Ah, você vai comigo? Então, na verdade, eu tenho um pouco de vergonha de estar no mesmo ambiente que você. Por isso que eu queria ver como que eu te ia fazer, entendeu? Tá, então você tá me comparando com uma cabela ou com uma vaca? Que que é? Você tá me comparando com uma cabela ou uma vaca? Você tá falando pra mim veterinária? E se eu falar vaca, que que você vai falar? Ah, eu prefiro cabela. Por quê? Ah, porque cabela é mais safada, mais puta. Fala isso. Late, quero ouvir. Ai, late, late que vai passando, vai, late. Late. Late, eu quero ouvir o seu latido, cadela, late? Ah, é só gemendo mesmo, não consigo latir, não. Como que você late gemendo? Assim, ah, ah, safada, assim. Você engana muitos homens? Demais, nossa. Faz como... Meu telefone tá colocando aqui o outro, eu vou atender. Peraí, peraí, um segundo. Eu vou atender. Oi. Quer atender? Quer falar com quem, meu amor? Com certeza. Patrícia. 60, hora e vaginal, 80 completinha, você comeu meu rato. E 40, não me chupou. Você vai gozar na minha boca. Eu atendo na 308, norte comercial, perto do Pão de Açúcar. Essa é chique. Oi? Não, meu bem. Nada, tchau. Oi. Ele achou caro? Não, eu tô só tendo, é, dois, assim, juntos, tentação do... Pessoas religiosas, não? É, que sério, né? Muito bem. Querida, então, eu só vou te pedir uma coisa, já que você é super legal. Hum, fala, meu amor. Como que se engana os velhos? Por exemplo, os velhos, você achando... Faz em conta que você tá chegando no finalmente, assim? Como que se engana os velhos? Os velhos que vão se acham o máximo aí. Como que você faz? E eles falam, ai, eu dei prazer pra ela. Como que você faz? Ai, meu bem, eu não faço nada. Eu sou natural. Eu não engano ninguém. Eu faço o que eu sinto. Eu gosto, às vezes. Não, não precisa falar essas palavras, Linda. A gente tá falando de uma coisa normal da vida. Não precisa usar a palavra de baixo calão, que eu fico com vergonha, entendeu? Uai, pra você gozar. Tá ficando? É. Que amor, você faz o que, então? Você chega ao orgasmo? É, não, é. É? Você tem que falar igual a mulher que fala no Serginho Groisman, entendeu? Ah. Aquela mulher que ela é toda bonitinha. Então, chega ao orgasmo, ela fala assim. Exatamente, isso. Hum. Aí, eu quero saber como que você geme assim e eles caem, que você fez. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Sou puta. Querida, eu não tô te... Eu não tô te... Não pode, você mandou falar, eu tô fazendo. Não, mas você não precisa falar as coisas. Mas eu falo, eu falo. Eu não sou gênio, eu falo. Você fala pra eles? Falo, falo. Mete na... Come. Entendi. É bem isso. Você tá assustando o virgem, sabia, né? Ah, fazer o quê? Você tem que entrar logo no mundo sexual, meu bem, porque é assim que funciona. É, mas eu tô com um pouco de vergonha. Ah, tá. Então tá difícil pra você. Ó, se eu pagar... Você tem cachorro na sua casa? Cachorrinha? Cachorro? Tenho, tenho um pudo. Tenho. Tenho um pudo? Ó, sabe o que você faz? Bota uma camisinha na sua pica. Menina, eu vou ter que desligar que você é muito baixo nível, tá? Não, amor, é porque você vai gozar. Não dá, não dá. Tem nome. Metropolitana. Metropolitana.